E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com o gameplay de Tomb Raider. No vídeo anterior eu peguei aqui o lança-granada aqui para o rifle. Esse equipamento aqui ele é bem útil para poder continuar andando aqui pelo caminho. E além disso você pode usar ele, apesar de não ser um equipamento stealth, ele pode ajudar bastante aqui para quem está querendo fazer tocar o terror aqui. Ele serve para você transpor essas barreiras aqui também. Eu estou aqui no finalzinho aqui da Fortaleza Solari, porque o vidinho vai ficar bem, bem grandinho. Vai ter um restinho dela aqui. Aqui dá para você tocar o terror geral com essa. Ela é interessante que ela consegue destruir as salcovas aqui que os carinhas que tomam ficar. Joga assim. Ele destrói toda... um A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Então ela serve basicamente para você fazer esses desarmes aqui, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I'll follow and Sam don't get on the helicopter Just trust me Please trust me Go Aqui você já vai vendo que ela já começa a ter mais força para poder enfrentar os carinhas aqui e vencer E antes ela só ficava mais escondida e tudo mais, mas aqui fora Oh não, eu tenho que parar de eles, eu tenho que saber o que eu tenho agora Destrua essas pessoas! Eu vou matar todas as pessoas Any other non-believer? Não, não, não! 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 Tem equipe que é sinistro mesmo, o trem está quebrando, vai caindo. Ruff! 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 Where are you? I'm here, girl. Come on, jump! You can do it! You can do it! Grab my hat! Ruff! 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 We have to land! We have to land and the storm is going to crash us! We can't leave! We can't leave them behind! We have to land! No way! Not in this weather! We can't leave them behind! I've barely made it here in one piece! Do it! She'll fall apart! Now! Fuck! You're crazy! You're crazy! No way! No way! He's starting to crash! We are falling in theum! We are falling in the buen. No way! He's starting to crash! No way! No way! Laura, Laura! Laura, Laura, olha aqui. Oh, no. Come on, Lai. Come on! Pachi, carry me. Pachi, come on! Come on, Lai. É eles. Não! 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 Laura... Eu não posso fazer isso sem você. Desculpe, Lara. Desculpe. Você pode fazer isso. Você é um esforço. Não. 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 Você está bem, Lara? Ela está bem. Porque é tudo sobre Lara, não é? Você esqueceu que ela é a razão que nós estamos aqui? Isso não é verdade, Reyes. Você está certo. Eu não deveria dizer isso. É só que... Rolf... Eu não sei o que nós vamos fazer sem ele. Vamos encontrar um lugar seguro e fazer preparações. Ele morreu como um guerreiro. Nós vamos enviar ele como um. Vamos lá. Vamos! 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 Nós não saímos de sair desta isla. Vamos lá, Lara. Não se fala assim. Nós só temos que regrupar. Começar com um plano, sabe? Você só não entende. Qualquer de você. Algo que não nos deixe. Algo que? Lara, você precisa de dormir. Olha, eu vou ser o primeiro a admitir que eu geralmente vou para as coisas estranhas, mas este lugar está fora das cartas. Eu não estou morrendo aqui. Eu estou arrumando o barco, e nós vamos embora. Você sabe que esta isla não é certo, Jonah. Eu sei que você sabe. Tudo que eu sei é que nós não podemos usar lógica para entender este lugar. Eu sei que você acha que suas instintos são uma maldade, mas eles são uma força. Confia-se em eles. Nós precisamos, Lara. O cara é certo. Eu não posso deixar ele ainda. Eu preciso tempo. Você sabe onde nós vamos. Vá para baixo quando você está pronto. Nós não vamos para qualquer lugar sem você. Vá para baixo. Rath, o que eu vou fazer? Você tem um grande instinto, garota. Você tem que confiar em eles. Você tem um grande instinto, garota. Ninguém vai embora. A Mãe... Elas são ligadas com a poder da Santa Cruz. Isso é o que está impedindo a nós de sair. A monarquia tem uma espécie de ritual. Se isso é o que a Mãe está protegendo, a resposta para impedir a Mãe deve estar lá. A entrada da rio... A barra... Eu vou usar ela para ir para a casa do ritual. Eu tenho que ir com eles. Eu tenho que ir com eles. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto